Música Na primeira reportagem da série, nós ouvimos a opinião de diversos especialistas sobre o atual estágio do emprego das ferramentas de marketing no agronegócio brasileiro. Agora, vamos conversar com profissionais de propaganda que diariamente desenvolvem estratégias de promoção de marcas e produtos para empresas do segmento agro-nacional. Nossa primeira parada é a cidade de São Paulo. Lá, vamos conversar com Ricardo Oliveira, fundador e diretor-presidente da Quirom Comunicação e Conteúdo, um veterinário de formação que é um comunicador por vocação. A América tinha 40 veterinários na área técnica, ficou um. Então, as empresas começaram a enxugar muito o corpo de funcionários, né? E, bom, eu estava na área acadêmica, gostava do mestrado, tinha feito uma bolsa para fazer doutorado na Alemanha, quando uma amiga minha falou, arrumei um emprego para você. E me chamou para uma empresa que era um grupo de comunicação que atendia o mercado humano. Eles tinham uma agência de comunicação, uma empresa de eventos e uma editora, que basicamente eles trabalhavam abastecendo a maleta do propagandista do laboratório. E o cara lá pega o mercado veterinário, cresce, ele quis montar uma área de veterinário. Mas eu falei para ele, olha, não vai dar certo porque não existe a força de vendas com a demanda para o material impresso que você tem na área humana. Mas expliquei essa situação aqui. Estava enxugando muito os quadros das empresas que a gente conseguisse colocar um material de treinamento, né? Num mercado muito comoditizado, que pudesse dar um diferencial no pós-venda para um laboratório, por exemplo, ia ser interessante. Eu caí nessa empresa de comunicação e na hora que eu caí nessa empresa de comunicação eu me achei. Eu caí lá sem querer, não estava procurando, apareceu. Mas eu tive uma identidade muito grande com o pessoal da arte da criação. Eu tenho um background de músico, sempre gostei muito de arte em geral. Então na hora que eu chegava para o pessoal da criação e eu brifava, eles entendiam o que eu precisava e a peça vendia. Mais até do que outros vendedores que já estavam na empresa há muito tempo, né? E como a gente sempre procurou dar um viés mais técnico, ou seja, selecionar, não, coloca esta raça bovina na comunicação. Porque isso a gente começou a vender isso para os clientes e o cliente ficou, faz um anúncio. Falei, não, eu sou só uma editora. Não, me cria um anúncio porque vem a agência aqui, eu vou lançar um produto para mastite, que é para combater a infecção da glândula mamária de vaca leiteira. E o cara me traz um Nelore na foto do anúncio, no layout do anúncio, né? Que simplesmente não existe isso, não pode acontecer isso. Se o cara veicula um anúncio desse, ele queima o filme com o pecuarista de leite para o resto da vida, né? Fiquei um ano lá, conseguimos estabelecer o negócio. Por questões comerciais, ele não honrou alguns compromissos. Eu resolvi sair e montar a Quirom, que está completando esse ano 11 anos de mercado, né? E a gente começou muito focado nessa parte de conteúdo, que hoje em dia o pessoal chama de below the line, né? Que é as ações fora da grande mídia, ou seja, o material para o propagandista, o material para o veterinário, para o zootecnista da empresa, e dar um treinamento ao pecuarista, gerando valor, levando informação de qualidade, levando informação técnica, e esse é até hoje o nosso core business. A nossa próxima parada é a cidade de Campinas, a 100 quilômetros da capital paulista. Lá, nós vamos conhecer a publicitária Simone Rodrigues, diretora da Make Inteligência Criativa, uma das pioneiras quando o assunto é comunicação e marketing para o agronegócio no Brasil. Eu vim da área agro. Eu era gerente de comunicação de uma empresa que chama Decalb. Isso eu montei a agência em 94. A vida inteira eu trabalhei em empresa. Quando eu fui para montar a agência, o projeto que eu tinha na minha cabeça, a idealização, era como se nós fôssemos a estrutura da área de comunicação. O que estava acontecendo naquela fase? Foi uma fase que todo mundo falava de terceirização e cada vez era downsizing, downsizing, era o tema de executiva do momento, a expressão. Como hoje tem inovação, naquela época era o downsizing. E aí houveram vários cortes na empresa, sempre tudo. E aí eu pensei em aproveitar esse momento de terceirização para montar uma agência, para atender sendo uma extensão do departamento de comunicação da empresa. Até porque, se a minha empresa estava vivendo isso, todas as outras empresas também estavam nesse momento. Então aí o que aconteceu? Não foi uma decisão estratégica de falar eu vou montar uma agência de agronegócio. Só que quando você monta um negócio, a primeira coisa que você faz é bater na porta de quem você conhece, que você tem conta para pagar. E a minha carreira inteira foi no segmento de agro. E aí foi que veio a Decalbe, que foi meu primeiro cliente, em seguida veio a DAL, veio a FMC, sempre porque eram as pessoas que eu conhecia nesse meio. Nesses 20 anos, existem várias fases pela qual a comunicação passou hoje em dia. Então você tem a fase, desde quando a comunicação era uma coisa muito escassa, só se falava em dia de campo e nada mais, eu passei e havia uma restrição muito grande em relação ao veículo, à televisão, a indústria não acreditava na televisão para falar com o produtor rural. Aí teve a outra fase que foi muito, até pela descrença no veículo da televisão, eu acho que o agronegócio foi pioneiro em programas de relacionamento, one-to-one. Porque aí cada vez mais se via um universo segmentado, foi uma tendência também de segmentação de mercado. Começavam os grupos dos 200, o grupo dos 500 maiores clientes, começou a dividir o que era realmente de acordo com a propriedade, o tamanho da propriedade desses produtores. Então você tinha aí propriedades menores, onde era a grande massa dos produtores, mas o negócio realmente estava na mão de 200, 300. Então como trabalhar com cada um desses? Então essa foi uma tendência muito forte até de fortalecimento da marca, de relacionamento, mas não se falava ainda só em marca, porque o mercado tinha uma diversidade muito grande de empresas. Então naquela época não se tinha ainda as fusões que foram ocorrendo ao longo dos anos. Mas o mercado do agronegócio brasileiro mudou, se profissionalizou, cresceu consideravelmente e exigiu mudança de postura das empresas em nome da sobrevivência em um mercado globalizado cada vez mais competitivo. Eu sou filha de produtor, né? Nasci numa fazenda, a vida inteira eu morei numa fazenda e meu pai é um produtor pequeno, né? E é uma coisa assim, sempre não tinha essa cultura longe, mas muito longe de ter uma cultura como nos Estados Unidos. Uma pessoa que talvez tivesse o mesmo tamanho de área do meu pai tinha uma consciência de business realmente muito maior. Então quando a gente fala que o Brasil está num processo de maturação, é até de conhecimento, é até cultural. A gente está nessa fase de formação realmente. Que isso na Europa, até pela idade que eles têm, né? São bem mais antigos que nós. O próprio Estados Unidos, eles têm uma outra... Estados Unidos tem muita aquela coisa de capitalismo, né? Então é realmente a consolidação do capitalismo. Como, o que eu vou produzir, que marca eu vou criar, como eu vou posicionar e por quanto eu vou vender e para quem eu vou oferecer. Então os Estados Unidos têm essa consciência muito forte. A Europa trabalha sim na questão de produção, mas ao mesmo tempo ela quer muita qualificação, tanto que é um dos maiores mercados consumidores de grãos que são sem transgênicos, né? Quer comprar o grão sem transgênia realmente para valorizar também há muitos anos atrás. Foi também a primeira vez... Também estou falando coisa de 20 anos, 15 anos atrás. Uma das primeiras vezes que eu fui para a Europa foi... Eu nunca tinha visto em supermercado, que hoje no Pão de Açúcar é normal, a venda de marcas de... Seja o sítio, sem agrotóxico, produtos picados. Então hoje é uma coisa natural, até porque não se tem empregadas domésticas, não tem esse tipo de trabalho. Então a facilidade, como isso, a necessidade de ter produtos fáceis era muito pertinente, né? Mas já se tinha isso. Já se tinha a marca da fazenda produtora, no hortifruti, que você... O ovo, tudo isso tem. E a gente tem hoje, então, colocado essa oferta no mercado, por quê? A gente já viu muitas iniciativas de criação de marca para comodidade em carne, em produtos vegetais, mas o erro comum que acontece é que a cadeia olha o produto com os olhos dela, não com o olho do consumidor. Então muitas vezes a cadeia escolhe como atributo que ela vai vender aquele produto dela, um atributo que o consumidor não conhece, não entende, ou se conhece, entende, às vezes não valoriza. Então a metodologia que a gente está preconizando aqui é fazer ao contrário. Faz o bom e velho focus group com o consumidor, depois pesquisa no ponto de venda, então no focus group você levanta possíveis atributos, elabora um questionado baseado nesses insights que você tem no focus group, vai para o ponto de venda, vê se aquilo se conforma e até nessa tese a gente fez com carne suína e conseguimos um modelo de regressão com equações estruturais para tentar mensurar qual é o atributo que tem mais peso na hora do consumidor atribuir um valor de marca a um selo, a um diferenciador de uma comodidade. E a gente acredita que isso aí é uma coisa que vai ter muito campo para frente, porque produzir com qualidade, com preço, isso o agronegócio brasileiro sabe fazer como ninguém, mas a gente ainda peca muito na hora de vender. É como se fosse uma lapidação, um aprimoramento. Cada vez mais o mercado evolui, cada vez mais há uma necessidade de novos formatos de comunicação. Hoje você tem aí a própria plataforma de web que faz com que... Nós fizemos uma campanha, foi o lançamento de PowerCore que nós propusemos para a Dow fazer uma ação através... fazer um aplicativo, né? Através do iPhone. A primeira coisa que o gerente pegou foi assim, Simone, o produtor não vê isso. O produtor não fica colocando, não vai colocar um aplicativo. É outro mundo. Aí, graças à ousadia desse cliente, ele pegou e falou assim, não, isso daí eu estou achando que é paradigma. Vamos testar. A penetração desse meio de comunicação, a web integrando... Eu lembro que eu falei para o Vitor, né? Esse meu cliente da Dow, eu falei assim, Vitor, ainda bem que você rompeu esse paradigma seu da sua cabeça. Então, a gente está rompendo paradigmas, estão havendo cada vez mais novos formatos de comunicação, o produtor está evoluindo, a gente já tem muitos negócios no agro que já está na terceira geração. Nós temos aí líderes de 40 anos à frente de usinas, à frente de fazendas de pecuária, à frente de empresas, vamos chamar até as fazendas, produtoras de soja, que abastecem não só o Brasil, mas o mercado externo também. A gente vê cada vez mais, como eu falei para você há 20 anos atrás, eu conheci a Bolsa de Chicago. Eu falava assim, nossa, o Brasil era uma coisa muito longe. Hoje não, o mercado futuro, que a gente trabalha no agro, é uma realidade. Hoje existem negócios com o soja verde, com o boi futuro, negócios das empresas, elas já fazem esses negócios com produtores pensando no mercado futuro. Então, a gente já está indo, amadurecendo para o lado financeiro do negócio, para a parte estratégica, para a parte de comunicação, para tudo. Eu acho que cada vez vai estar muito melhor para a gente. No próximo episódio de nossa série, nós vamos conhecer uma outra ferramenta muito importante na tomada de decisão do empreendedor do agro, a pesquisa de mercado. Nós nos encontramos em 15 dias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.